Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Estamos aqui hoje para falar sobre o Hobbit, o Robbite, do J.R.R. Tolkien, ou J.R.R. Tolkien. Essa é uma edição da HarperCollins Brasil, a editora, muito bonita, que traz algumas gravuras em cores, algumas outras ilustrações do próprio Tolkien, em preto e branco, mapas, escritas rúnicas aqui na capa, na contracapa, aqui no final também, mostrando para vocês. Tem até um alfabeto de transliteração aqui do rúnico. Esses mapas têm algumas mensagens nesse alfabeto e você pode, enfim, traduzir e fazer as relações para ver um pouco mais da mensagem. Eu gosto bastante do título. Hobbit é um livro de aventuras, centradas no personagem que é o Bilbo Bolseiro, ou o Bilbo Baggins. Hobbit, ou lá e de volta outra vez. Então, esse lá quer dizer a saída do Bilbo Bolseiro, do Shire, do seu condado, vai viver essas aventuras. Não são aventuras planejadas, não são aventuras nem que ele se dispôs, se propôs a vivê-las, mas aí ele conta todas essas histórias e retorna ao final ao condado. Isso não é um grande spoiler, convenhamos. Esse é o primeiro livro que eu leio do Tolkien. Já conhecia os filmes, a trilogia do Senhor dos Anéis e a trilogia do Hobbit, os três filmes. Confesso que faz bastante tempo que eu assisti aos filmes e o Hobbit, o livro, lendo o livro eu fui lembrando de vários detalhes. Então, a própria capa aqui que tem o dragão Smog envolvido em suas riquezas aqui, bastante joias, ouros, taças, enfim, itens preciosos. E a gente vai lembrando das histórias do filme e bate bastante coisa, né? Enfim, bate bastante das histórias. Claro, tem passagens que tem no filme e não tem no livro, tem no livro e não tem no filme, são adaptações. Então, para o meio cinematográfico, isso faz toda a diferença, né? Como você vai contar aquela história. Ele é uma leitura bastante fácil, bastante direta, né? Eu vou dizer que é bastante envolvente. Eu confesso que os filmes são três filmes longos, né? E pode parecer que a gente se perde um pouco, embora dão certos tons de dramaticidade, mas eu acho que o livro é mais direto ao ponto, direto a alguns assuntos. Confesso que eu fiquei bastante curioso para ler O Senhor dos Anéis agora, porque tem muitas histórias que não são detalhadas aqui no Hobbits. Então, por exemplo, qual que é a origem dos Hobbits, né? Então, já se parte de que existem os Hobbits, eles estão lá, a vida do Bilbo Bolseiro é essa, são essas as aventuras. Há uma passagem que eu considero, assim, uma certa aventura, uma parte da aventura, né? Que é preparatória para O Senhor dos Anéis, que é uma passagem que o Bilbo vai se deparar com o Gollum, né? Ou com o Sméagol, e eles estão lá num caminho entre as cavernas, uma parte que o Sméagol está vivendo lá nas águas, e eles fazem, eu acho divertidíssima essa parte, eles fazem um jogo de adivinhação, né? Um joguinho de charadas, que um tem que adivinhar a charada do outro para... Enfim, o Bilbo, ele sente a sua vida, vida mesmo, assim, é uma questão de vida ou morte. A sua vida está em jogo porque o Gollum tem esse apetite para pegar o anel. O Bilbo, ele não tem noção ainda do que é aquele anel, o que ele traz de ambição com relação a riquezas, com relação ao poder. Ele não sabe que o anel tem esses poderes mágicos, e o Gollum, o Sméagol, ele já tem essa noção. Ele quer o anel. Então, isso é um preparatório para essa história com relação ao anel, que não é aqui o tema principal do Hobbit. Então, são aventuras, aparecem em povos os mais diversos. Depois eu vou comentar sobre a minha percepção, a minha perspectiva do que é o ensinamento desse livro aqui do Hobbit. Claro, a gente pode ter, e vocês devem ter, outras percepções diferentes que se complementam, que se opõem a que eu tenho. Nós temos vários, diversos povos, né? Tem lá os anãos. Ah, até uma coisa importante, isso é nota do próprio autor, tá? Da própria tradução também. O uso do termo anãos ou anões. Aqui nessa edição, nessa tradução, faz-se uso e se explica porquê do uso do termo anão, para falar dos povos anãos, no plural. Aqui também os trolls não são chamados de trolls, são chamados de goblins. Além dos anãos, dos goblins, dos hobbits, temos os elfos, nós temos o dragão, que é o Smog, nós temos um mago. Tem uma passagem que fala dos lobos selvagens. Tem lá o Beorn, né? Que se transforma depois, vira o urso. Aventuras que eles passam e se confrontam com animais gigantes, aranhas gigantes. Enfim, tudo começa nessas aventuras. Tem passagens de perseguição dos goblins, perseguindo os hobbits, perseguindo humanos, enfim. O próprio Bilbo não descobre todos esses poderes do anel. Então, por exemplo, o poder da invisibilidade, quando ele coloca o anel no dedo, ele só vai descobrir mais para frente. Tem passagens que ele quer escutar o que os goblins estão falando, o que eles estão tramando, e ele precisa se esconder. Ele não quer ser descoberto. Uma das habilidades dos hobbits é que eles são muito silenciosos, né? Eles andam sem fazer muito barulho. Eles conseguem disfarçar a presença deles no ambiente. Mas o poder da invisibilidade, desculpa, não é invencível, né? A invisibilidade é um poder que ele não descobriu ainda em certas passagens do texto. Bom, uma grande passagem, que é um dos temas de um dos filmes também, é a passagem que eles vão chegar num caminho antigo, tradicional, cheio de ancestralidade, cheio de tradição, em que está o dragão, o Smog, que ele está adormecido. E eles querem recuperar uma peça, uma taça, muito importante para aqueles povos, e eles precisam, de alguma maneira, enfrentar o dragão. Um ser que é muito mais poderoso no sentido físico do que eles. Elfos, anãos, hobbits, etc. Nessas passagens, eu acho que tem muita coisa bacana aqui também no texto, que não aparecem nos filmes, e eu não sei vocês, tem passagens em que vários desses povos, eles interpretam e cantam certos versos, certas poesias, eles transformam isso em música. Então é bacana, tem essa experiência que você está lendo, e está tentando imaginar uma melodia. Como é que será que os goblins estão cantando essa música, músicas macabras, de que eles vão buscar, vão destroçar, vão comer cabeça, arrancar pedaço, e você tentando, assim, imagina como é que eles estão lá marchando, cantando, musiquinhas, todos alegres, indo com aquele apetite voraz para destruir outras pessoas. Então é uma... Não sei, isso nos filmes não aparece, não sei se tem algum projeto, de alguma coisa, de encenação dessas músicas e desses versos que estão no livro. Tem também, aqui no livro, como eu falei, tem ilustrações, deixa eu só achar aqui uma delas, que tem gravuras que são coloridas, são muito bonitas, são até feitas, parece que no papel tem um tratamento especial. Por exemplo, aqui é uma gravura que mostra Valfenda, tem outras que mostram o condado, o povoado dos hobbits, tem ilustrações que são do próprio Tolkien, que mostram, por exemplo, aqui eu falei do Beorn, tem uma passagem que eles ficam abrigados no salão de Beorn, então tem aqui as imagens do salão em preto e branco, que são ilustrações do próprio Tolkien. E ao longo do livro então tem algumas dessas ilustrações e algumas gravuras muito bonitas. Tem uma gravura muito bonita, deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês que é um dia que ele acorda o Bilbo Bolseiro e já tem aquele despertar e tem uma águia, são muito bonitos. Eu não estou achando aqui no momento, vamos ver rapidinho, só uma última rodada, se não achar mais naquele estilo ali que eu mostrei para vocês de Valfenda. Então, isso é bem enriquecedor, é um elogio que eu faço aqui para a Harper Collins, é bem bacana quando você pega uma edição que extrapola o texto, que te faz imaginar, que te dá essa possibilidade de imaginar mais coisas, expandir para além do texto, como a gente já tem aqui música, aventura, a gente já tem a referência do filme, a gente já pensa no Senhor dos Anéis, quem já leu outros textos do Tolkien, o Silmarillion, enfim, também o Senhor dos Anéis, já vai ter outras referências desse universo de histórias. O que me chama bastante atenção, mais para o final, então depois estão todas as aventuras, que eu acho o grande ensinamento, aquele ponto de vista que eu comentei com vocês lá no início, é uma certa, ao desenrolar das aventuras, conforme elas foram acontecendo, como que o Bilbo, o Bolseiro, ele vai ficando farto, ele vai ficando cheio dessas aventuras, no final das contas ele quer voltar para casa, ele quer voltar para o que ele chama de lar, são tantas aventuras, ele descobre quem são os parceiros, ele aprende muito a tomar decisões, ele aprende muito a identificar e internalizar aquilo que ele entende que é o bem, o mal, o certo, o errado ao fazer, qual é o dever dele perante esses outros povos. Isso que eu acho mais legal da história do Hobbit, porque você tem uma certa parábola de como que é a vida humana. Tem humanos aqui, mas tem seres muitos diferentes de humanos, então isso coloca assim, estica essa maleabilidade que a gente tem que ter para conviver com o diferente, para conviver com diversas culturas, com diversas tradições, então no dia a dia se a gente convive com pessoas que têm pensamentos religiosos diferentes do nosso, que têm uma espiritualidade diferente da nossa, que têm uma visão de mundo, seja social, econômica, política, de preferências, de gosto musical, enfim, de tudo, de como que é o seu hábito, sua relação com a natureza, o que essa pessoa faz no dia a dia. Se isso já acontece bastante diferentemente entre os seres humanos, imagina isso com outros seres, seres mágicos, fantásticos, animais, seres mais selvagens, menos selvagens, que são fisicamente, ainda, tem isso fisicamente, biologicamente, são organismos completamente diferentes do que é um hobbit, ele nem é humano, o Bilbo Bolseira, então faz a gente pensar em alteridade, pensar em como se colocar no local do outro, e chega um momento da aventura que o Bilbo está cansado disso, ele está farto disso, ele quer voltar para casa, tomar um belo e reforçado café da manhã, ele quer fumar o seu cachimbo e fazer, brincar com a fumaça do cachimbo, ele quer tomar o chá da tarde às quatro horas da tarde, às dezesseis horas, ele quer voltar para a rotina dele, então tem esse paralelo, como que a vida, era a minha vida antes das aventuras, naquela tranquilidade do condado, como que a minha vida virou esse turbilhão de aventuras, e como que eu chego lá no final e eu quero voltar para aquela vida. Não é a mesma vida que ele tinha antes das aventuras, mas é uma vida que ele quer voltar e chamar de lara, a sua casa, enfim, ele faz essas reflexões, ele vai fazendo essas meditações ao longo do texto, ao longo das aventuras. Lá no final, tem uma passagem muito importante que é como o Bilbo Bolser, ele vira, no meu entendimento, uma espécie de conciliador, uma espécie de negociador de paz, uma espécie de mensageiro da paz, que as pessoas estão discutindo lá, num certo momento, como é que elas vão dividir as riquezas, porque isso era do meu povo, isso era do meu povo, isso aqui vem do meu ancestral, isso aqui foi herança das minhas pessoas, e começa um ti-ti-ti, as pessoas num desentendimento, e ele vê, poxa, nós precisamos nos unir, mesmo com as nossas diferenças, e todos parecem ter direito de reivindicar aquelas coisas, em nome de lutar contra o mal maior. Então, existe um mal maior, o dragão, os goblins e outras figuras ameaçadoras, que é muito maior do que todas essas nossas discussões. A gente tem que falar e da divisão? Temos, temos que dividir as riquezas com que fique no final um certo senso de justiça? Sim, mas parece-me que há uma questão ética maior antes de tudo isso, que é qual é o nosso dever para acabar com esse mal que todos nós identificamos que é o mal maior? Depois a gente se entende. Depois a gente cansado das aventuras, depois a gente precisa fazer um esforço ainda para chegar nesse entendimento. Mas nós podemos nos unir em torno de um objetivo que pelo menos nos garanta essa tranquilidade. Olha, não temos mais nenhuma ameaça de vida. Se a questão é só dividir riquezas, que ótimo. É uma questão que não é de vida ou morte. É uma questão que depois de justiça a gente lida com isso. Não é uma questão simples, ele não está simplificando a questão, não é isso. Mas ele está querendo mostrar, ele precisa agir nesse certo momento como um conciliador, como eu disse, um negociador da paz entre todas essas pessoas. Isso também faz parte da aventura. Acho muito legal porque como eu assisti o filme há muito tempo, me parecia isso, que o filme era aventura pela aventura. Não tinha uma questão final do que por que estão sendo contadas todas essas histórias, essas aventuras? nós vamos ter uma moral da história no final? Qual a conclusão disso? O que o autor quis contar quando ele escreveu O Hobbit? E lendo O Hobbit eu já tenho agora outra percepção. Acho que isso que é o bacana, isso que fica de dica para nós. Podemos comentar, estender essa discussão, me conta aí qual que é a sua perspectiva, o seu ponto de vista a partir dessa leitura. Desejo a todos uma ótima leitura com O Hobbit, se você já leu vai reler ou está fresquinho na memória aí e acabou de assistir os filmes novamente. Vamos conversando. Desejo, como sempre, ótimas leituras. Eu vou finalizar com um trecho aqui que fala dessa questão da ganância, que é um momento em que o dragão, o Smog, ele acorda incomodado e furioso porque ele percebe com o seu faro a passagem diz isso, a mente de um dragão ele consegue se lembrar de tudo que tinha no inventário de riquezas dele e ele se dá conta de que está faltando uma taça lá que no momento da aventura as pessoas, vou chamar assim de pessoas, mas tem humanos, anãos, o Hobbit, eles querem tomar essa taça lá do dragão na montanha e ele nunca tinha acontecido dessa coisa e ele reage. E aí um exemplo, as palavras que o Tolkien usa aqui, um exemplo bastante dessa ganância por riquezas, poder e no fim das contas será que a vida de nós seres humanos é a única motivação para fazer as coisas é essa? Existem outras motivações? Qual a motivação ética de vida, de existencial mesmo de um Hobbit? Esse paralelo que a gente pode fazer com os humanos. Então, o dragão se deu conta que sumiu uma taça e ele diz assim Só a fúria do dragão ultrapassa qualquer descrição o tipo de fúria que só é vista quando gente rica que tem mais do que consegue usar de repente perde algo que possuía há muito tempo mas que nunca tinha sido usado ou desejado antes. O que o dragão vai fazer com tanta riqueza? Não sabemos, mas ele sabe quando ele perde uma dessas coisas que compõem a riqueza. Pessoal, como sempre, ótimas leituras, fiquem bem, cuidem-se, até a próxima. Tchau, tchau.